2020, porque a Câmara dos Deputados aprovou a PEC, que altera as datas das eleições municipais. Para a gente entender como ficaram as novas datas, a gente conversa agora com o Manuel Veríssimo, ele que é advogado eleitoralista. Bom dia, bem-vindo, tudo bem? Bom, a gente teve um probleminha no áudio deles, a gente não está conseguindo escutar aqui, mas a gente vai tentar arrumar ali esse problema para voltar então com a entrevista, tá? E agora a gente fala sobre a educação, porque 49,7% dos alunos que participaram da enquete sobre a nova data da aplicação do Enem 2020 informaram que gostariam de fazer a prova em maio. O exame estava marcado para ser realizado em novembro, mas foi adiado por causa da pandemia do novo coronavírus. Ao todo, mais de um milhão de estudantes participaram da enquete. O Enem impresso será aplicado nos dias 2 e 9 de maio de 2021, já o Enem digital nos dias 16 e 23 de maio de 2021. Eu só jurar assim. Bom, agora sim a gente vai retomar aqui a entrevista. Vamos ver se agora sim o áudio vai, a gente vai conseguir ter retorno dele aqui para a gente. Tudo bem, Manuel? Bom dia, Luana. Me ouve? Bom, explica para a gente então como ficou o novo calendário aí das eleições. Primeiramente, eu queria cumprimentar você, cumprimentar o Juraci, Jorge, conheci de longa data e o seu público, né? Os telespectadores do Câmara Mais, um público tão seleto. E agradecer a oportunidade para estar voltando aqui. Nós que tivemos, na semana retrasada, falando com a sua colega de bancada, a Renata Beccara, sobre a aprovação da PEC naquele momento no Senado. E ontem a PEC realmente foi aprovada agora na Câmara de Deputados. Ela foi promulgada hoje às 10 da manhã. Ela não vai à sanção do presidente e ela já está valendo. Conforme a gente tinha conversado naquele momento, algumas datas do calendário, a principal, é claro, a data da eleição, ela foi alterada. A eleição que tradicionalmente acontece no primeiro domingo do mês de outubro, nesse ano era dia 4, passou agora, face a pandemia do Covid, para 15 de novembro. E em Porto Velho, que nós temos o segundo turno, o segundo turno deverá acontecer dia 29 de novembro. Perfeito. Bom, o nosso tempo aqui está curto, Manuel, por isso a gente está já encerrando a entrevista, mas muito obrigada pela sua participação a respeito desse assunto que é tão importante, né? A gente traz também mais detalhes ao longo da programação. Eu agradeço, um bom dia a vocês, um bom trabalho. Obrigada, Manuel. Volte sempre, as portas estão abertas. Até mais. Bom, está aí então, né, a respeito dessas datas. E agora a gente agradece você que está mandando mensagem para a gente no 99972-1100, também no nosso Facebook, Instagram, enfim, nas nossas redes sociais. Muito obrigado.